Alô? Quem é, mano? Me gostaria? Perdão. Põe em viva a voz aí, o cara tá interrompendo o podcast ao vivo, irmão. Ô, polado, polado full, mano. Rapidão, tô no ao vivo aqui. Vai trocar ideia, rapaz. E aí, mano? Achei que ele falou, não, olha só, achei que ele falou. Tô no ao vivo aqui, vou desligar. Eu tô no ao vivo aqui. Ô, Railô, Railô, senta aí, deixa eu falar pra você. O bagulho é uma comemoração do episódio 100. É. E o cara me levanta. Não, mas ó, a gente tá aqui, a gente tá aqui pra fazer entretenimento. Senta aqui, vem cá, vem cá. Vem cá, mano. Tamo aqui pra produzir. Demitimos o Bila, rapaz. O jurado aí batalou contra mim. Porque se batalhasse, tinha perdido. O que que você passou a caber na hora que você falou? Eu pensei assim, o que o Yuri faria? Aí, o que que eu falei? Sabe onde eu tava? Na treta com o segurança e com o ovelha, mano. Na hora que você desafiou o Johnny lá, Ah, eu tava numa briga embaixo de você ali, ó. Juro por Deus, parceiro. Eu tava em Niner, irmão. O mano queria tirar o moleque do camarote que é parceiro meu da quebrada. E eu não queria deixar a mão de senhora do camarote. Falei, irmão, entrou uma parte de mina aí que eu nunca vi na minha vida. O próprio cara de buceta e o moleque... Mas você tá comprando as minas com o irmão seu da quebrada, parceiro. Na moral. Aí, 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 aí. Calma, Railô. Railô, os caras estavam liberando todo mundo. Entendeu? Os caras estavam liberando todas as mulheres. Liberando as minhas que eu não conheci. Aí, os caras que eu conheço, eu não vou liberar. Aí, os caras não chegam, eu sou, irmão. Vai, eu vou tirar o cara. Falei, não vai tirar não. É do nada, mano. Nós tava quase tretando mesmo. Eu, segurança e o ovelha, que era o antigo e o ingressador da Batalha da Aldeia. Do nada. Nós tretando, parceiro. No meio da briga mesmo. Segurança assim, o moleque com o mano. E nós... Mó debate. Os fãs filmando. Logo pra sair no Rafael Walter, né? Filmando o debate. Pá, pá, pá. Daqui a pouco ele... Demorou! Aí... Aí, não conseguia discutir mais. Eu falei, ai, não quero discutir mais. Não consigo ouvir. Continuei aqui olhando. Eu falei, tá, pô, o que aconteceu? Os caras, mano. O Johnny desafiou o Cauã. Aí eu falei, cara, Cauã e Johnny. Não, desafiou todos os jurados. Eu falei, melhor o Cauã. Fala Cauã. Os outros jurados... Não, parceiro. Mas o que é... Não, parceiro. O bagulho pior é que, mano, eu saí de lá... Quando eu saí, começaram... Marinho, Marinho. Eu falei, ixi. Arrumei pra cabeça dos mano, parceiro. Eu vou sair andando, né? O primeiro irmão do Marinho foi falar que ia comer o cara, cara. O Marinho foi na putaria, mano. Falou da cunhada. Falou da cunhada, irmão. Aí já perdeu a razão. Tava quase ganhando a razão. O papo reto dessas batalhas aí com os jurados foi que o Cauã... Chegou de nível ali. Só ele ganhou. Só ele ganhou. Eu acho que você ganhou também, mano. Só que o Johnny ganhou. Mas o resto do Johnny... Fica ligeiro. Fica ligeiro aqui. Fica falando isso aí não, cara. Fica falando isso aí ao vivo, não, mano. Porque ele vai falar no canal. Pode pôr, cara. Vai dar hype. Vai dar hype, rapaziada. Finalmente ele só posta a coisa agora de... Anota. Anota o que tá sendo falado aqui, Escrivão. Dá hype e vocês falam o que vocês querem, né? Então... Fala aí. Eu tô errado. Fala aí, Valdinho. Profissional, profissional, pô. Fala aí. Você é louco? Fala aí, meu parceiro Valdinho. Faz merda que engaja, rapaziada. É só fazer merda que engaja. Você tá ligado. Ou engaja ou você é cancelado, né? É. Mas se você ser cancelado, você ser engajado no mesmo tempo. Porque vai todo o filho da puta falar... Quem é o cancelado, louco? Você é louco? Ô, parceiro, tá maluco? Se eu falar demais, eu falo demais. Então eu falo de menos. Buila. Recontratado, parceiro. Se eu falo céu. É agora eu falo.